Hoje é segunda-feira, dia 31 de dezembro de 2018, a última segunda-feira do ano de 2018 e nós estamos aqui no Hospital Municipal de Rolim de Moura, Amélio João da Silva para saber e acompanhar também quantas crianças nasceram neste dia de hoje. Segundo informações da direção aqui do hospital, apenas três crianças nasceram nessa última segunda-feira de 2018. A gente vai acompanhar também para saber quantas crianças vão nascer aí na virada de ano para saber quem será aquele que virá ao mundo nessa data tão importante que vai marcar a vida de muita gente nesse ano de 2019, que está prestes a se iniciar. Muita gente está na contagem regressiva e muita criança, enfim, pode nascer também nessa virada de ano.